. . . . . . Não jantou nada. Estou pegando reflexo. . 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 for circular is round. Choose the picture that does not belong. Which one is not tidy? Which one is not tidy? What is tidy? Tidy is something like together, like things that are loose. No, no, no. Things that are loose. No, they are not loose. Yeah, maybe. Uh-huh. Yeah. Yes. Which one is not tidy? Tidy. Yeah, tidy ones together. It's something loosed. Yes. See? Which one is not fragile? What is fragile? Fragile. It's something that can be broken easily. This can be broken. This can be broken. Yeah. Which one cannot be broken easily? This. Yes. Yes. Oi, gente. Vocês viram que eu comecei o vídeo mostrando a Elisa. Which one is not alike? Fazendo homeschooling. Ela tá fazendo aplicativo. Which one is not... Eu tô falando baixo pra não incomodar ela. Energetic. What is energy? Has energy. Esse aplicativo, ele tem várias funções. Não só essa que eu mostrei pra vocês. Ela ainda tá fazendo essa lição que vocês viram ali, que eu gravei. Essa lição é basicamente, tipo um dicionário. Mostrando pra ela outras maneiras de falar uma coisa só. Entendeu? Sinônimos. O que é escroche? Escroche? Não sei. Agora sim. Choose the picture that does not belong. Which one is not scorching? Scroching. Ai, gente. Eu também não consigo saber tudo. Deixa eu ver. Scroching. I have no idea, sweetie pie. Não sei. Vira o aposento. Veja se você errar, ele vai explicar. Vamos ver se ela errar. Vocês vão ver o que que acontece quando ela erra. Vai. Olha lá. Não. This picture does show scorching. Another word for scorching is hot. Hot. This one does not belong. The others all show scorching. Entendeu? Então, como é que funciona? É tipo um dicionário. Se você não sabe a palavra e você erra, ela falar outra palavra pra falar isso, é isso. Tipo, pra pessoa aprender mais que uma palavra, que significa a mesma coisa, sabe? Ó. Eu nem sabia que scorching era hot. Só aprendi agora. Mas, enfim. Então, esse é uma das funções desse aplicativo. Esse aplicativo, ele é pago pelo Estado, não por mim. Esse aplicativo é novo. O aplicativo, entraram agora com esse aplicativo. O Estado entrou. Então, as professoras falaram, olha, o Estado acabou de comprar esse novo aplicativo pra homeschooling. E, então, o Estado que compra os aplicativos das empresas pra que seja usado no homeschooling. E, na verdade, é sobre isso que eu quero falar sobre o homeschooling. Eu quero fazer esse vídeo, mostrar pra vocês como que é o homeschooling da Elisa. Hoje não vai ser o homeschooling completo. É por isso que eu escolhi hoje pra gravar esse vídeo, porque é mais tranquilo o dia de hoje. Então, ela faz aplicativos. Primeiro de tudo, ela faz os aplicativos, né? Tem esse, tem três aplicativos que ela faz. Esse é super completo. E tem um outro de matemática. E tem um outro de, que também é de inglês. Né? Desse tipo assim, de formar palavras, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar um pouquinho de cada aplicativo, tá? Devoi. É claro. Oi gente, tá gravando? Então, vocês viram que agora ela mudou de aplicativo, ela fica cerca de 20 a 30 minutos, mais ou menos, em cada aplicativo, esse aplicativo agora é de matemática, esse é outro aplicativo que também é pago pelo governo, pelo, se não me engano esses aplicativos são pagos pela cidade, aí cada cidade adota um aplicativo, às vezes todas as cidades estão adotando o mesmo, mas enfim, é de cada cidade, é da área de educacional ali de cada cidade. E esse é o iReady, se chama, esse aplicativo de matemática, e que vocês viram direitinho, vocês viram que é bem assim, lúdico, com bichinho, com monstrinho, com não sei o que, então é bem legal, ela fica de 20 a 30 minutos por dia em cada aplicativo desse. O primeiro é bem completo, né, vocês viram uma parte só, vocês viram 20% do aplicativo, mas aquele primeiro é o mais completo de todos. Aí ele vai abrindo, aquele primeiro, ela vai terminando e ele vai abrindo, e é um mapa mundo, e ela vai tipo abrindo regiões, então por exemplo, ela começou na praia, ela finalizou, e agora naquele aplicativo ela foi num lugar, tipo, frio, então todo tema daí do negocinho é um lugar de neve, aí depois que ela finaliza, ela vai, sei lá, pra Austrália, e daí todo o tema é com bichinho, tipo, é bem interessante, bem legal. E olha lá a Alice. A gente já vai arrumar o cabelo de vocês, vocês viram as meninas, estão todas com o cabelo não feito, né, é porque os meninos estavam, os meus dois banheiros estavam ocupados, e eu tenho que arrumar o cabelo delas no banheiro, eu solto pra vocês. Enfim, então eu vou mostrar pra vocês hoje os aplicativos que ela tá usando, e uma das tarefas, porque hoje é só uma tarefa, então eu vou mostrar pra vocês a tarefa que ela faz, tá, o dia a dia do homeschooling pra vocês terem uma ideia. One more to go. Which addition problem is equal to 2 plus 3 plus 1? This one. Nailed it! You've had a lot of great practice finding equal addition problems. I am impressed! Youp, youp! You did it! You finished the practice round! Oi gente, eu tô mostrando mais ou menos o meu dia a dia, daqui a pouco eu vou começar a fazer o lanche deles, que já passou do meio dia. A Elisa ainda tá fazendo aquele segundo aplicativo, e daí vai ter um terceiro aplicativo que eu também vou mostrar pra vocês. Eu queria perguntar pra vocês se vocês fazem isso normalmente, eu converso com algumas mães, e eu acho que nunca elas se pensaram no assunto, mas enfim, uma prática que eu faço bastante, porque a Elisa, ela, os meus filhos todos sempre desenharam muito, muito. O Nicolas gosta de desenhar bastante, o Thomas, a Elisa nossa gosta de desenhar bastante. Eu adoro muito! Tá, Elisa, faça o teu aplicativo. É, e ela, eles sempre tiveram um pote grande de lápis de cor. E, uma vez por semana, eu dou uma repassada nos lápis de cores, pra ver se precisa apontar. Então, eu tô fazendo isso agora... Diga, mamãe, o que que você viu? É, ó, eu tô... Tá uma bagunça, tá gente? Mas dá uma olhada. Aqui é tudo que eu tenho que apontar, e aqui são os que eu tô apontando, e aqui é a sujeira. Então, às vezes eu tiro aí uns 20 minutos, pra dar uma arrumada. Aqui é a giz de cera, e a Elisa tá lá, ela não tá prestando atenção. Então, eu já terminei. Então, eu tô apontando os lápis de cores, pra quando ela pegar, tá tudo apontadinho, tudo bonitinho. Tá, eu já mostro pra vocês o próximo aplicativo dela, tá gente? Filha, peraí, não escolhe ainda. Esse é um outro aplicativo, se chama Boom Cards. Ó, esse aqui é o professor da Elisa que fez. É só pra Elisa, ó, dá pra ver, ó, Elisa Ferreira. Né, ela tá logada no dela, já. Então, a gente vem aqui, ó, essas aqui são as tarefas que ela já fez. É, ela já loga o Ferreira, ele que não percebe. Tem um logo. Essa aqui ela já fez, e esses aqui em branco são o que ela não fez, que ela tem que fazer. Vai lá, filha, escolhe um. Eu só escolhi qualquer um. É, o que você não fez. Aí, olha como é que funciona. Aí, é pra ela escrever. Como é que se escreve web? Web. 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 Vamos lá. Net. Né. É. T. Ten. T. É. Né. T. Net. Jet. J. Jet. Uau! Da. 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 La. Bell a. Não? Vai ficar bom. É dois erros Bad Bad B B E D Bad Yeah, but you say bad It's bad No, no, no No, no You just put an A I put an E Not A You put an A before Now let's try it like this I already put it No, it was an A before, sweetie pie No, it was Well, it's recorded I will show you Oi, gente O último foi O último vídeo que eu gravei foi do terceiro aplicativo Lembrando que ela fica de mais ou menos meia hora em cada aplicativo, tá, gente? Hoje ficou só a lição de artes pra ela fazer As sextas-feiras são tranquilas, geralmente eles deixam as lições Porque eles têm um grupo de lições por semana pra dar pros alunos Eles geralmente mandam as lições pra fazer, os professores, né, que eu digo Até quarta, quinta-feira Aí eles falam, até sexta vocês entregam E eu e a Elisa, gente E eu procuro fazer com que ela faça tudo até quinta Entregue tudo até quinta Porque daí sexta eu deixo só artes pra ela Porque ela gosta muito de artes E eu gosto que ela demora muito pra fazer um trabalho de artes Porque realmente ela adora fazer Então às vezes num trabalho de artes ela pode demorar tipo uma hora e meia fazendo Se eu deixo, né Então eu gosto de deixar pra sexta-feira Que geralmente os professores não dão nada E falam que é pra qualquer trabalho que você esteja pendente pra fazer na sexta-feira E geralmente o trabalho pendente dela é o de artes Pra ela ter tempo de fazer e tudo Já vejo, eu já vejo Esse é o teu pão Então eu vou mostrar pra vocês o trabalho de artes dela A professora enviou uma foto E enviou um vídeo De um zoológico O trabalho de artes é sobre borboleta Esse é o vídeo Presta atenção no vídeo, filho É sobre uma borboleta específica Chamada Monarch Monarch Butterfly Olha que é essa aqui Pra aparecer Ela é Ah, tá aparecendo um inseto ali Bem, eu tava esperando que aparecesse a Butterfly ali Mas é uma borboleta bem específica Que se chama Monarcha Em inglês é Monarch Butterfly E ela é preta com laranja e amarelo Se eu não me engano E a professora quer que faça essa borboleta específica Mãe Só fotinho Só fotinho, filha Ah, eu já te dou Deixa eu mostrar pra vocês E ela daí não dá somente o vídeo Ela mostra o vídeo E a foto também Né Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Foto Ai, ficou escuro Bem, eu vou mostrar pra vocês depois a foto Porque a Elisa vai fazer com base na foto Tá? E ela pediu pra que fizesse então A borboleta com base na foto Ah, tá aqui Que o vídeo tomou a tela inteira E ficou escuro E... Aqui Ai Desculpa, gente Tá aqui, achei a foto É essa borboleta aqui, ó Ah, essa borboleta é linda Essa borboleta Essa é a tal da Borboleta Monarcha Essa é linda borboleta Então ela pediu que fizesse essa borboleta O mais próximo possível, né Dessa imagem E vou ver qual material que a Elisa vai escolher E daí eu deixo Porque a Elisa, ela ama E eu gosto que ela tome esse tempo dela Então como eu vejo que é uma matéria Que ela curte muito fazer Eu não coloco ela durante as outras O restante dos dias Porque ela tem que fazer outras, né Então eu coloco essa na sexta Que daí ela só faz essa na sexta E eu acho isso interessante Que os professores fazem Deixam um dia Pra que se caso aconteça alguma coisa Você não teve tempo De fazer o trabalho de... Gente, ela tá tendo todas as aulas Ela tá tendo educação física Ela tá tendo música Ela tá tendo artes Ela tá tendo... Aquela outra robótica Ela tá tendo... Todas as aulas extras Ela tá tendo E cada professor envia Algo pra fazer na semana O bom é que eles trabalham com a semana E... Não tem problema Ela não come, filho Ela não come Não tem problema É o gato, gente Enfim Então eu vou depois mostrar Conforme a Elisa vai fazendo aqui Eu vou mostrando pra vocês, tá Eu tive que subir Arrumar toda a casa Então enquanto eu tô fazendo aqui E nesse... Nesse hora que eu subi Arrumei toda a casa lá em cima Eu dei o break pra Elisa A Elisa ficou brincando aqui com o gato Saiu um pouquinho lá fora Então deu esse espaço aí Do tempo pra vocês Mas agora eu vou mostrar E se eu der o break de novo Eu vou mostrar mais ou menos Como é que é o break da Elisa Igual agora eu vou começar A fazer o lanche deles E ela vai começar a fazer a lição dela Oi, gente Eu acho que eu mostrei Mostrei pra vocês, né A Elisa E a Elisa Ficou gritando lá na sala Porque ela tava com medo Tem uma abelhona Gente, eu juro que eu acho Que é aquela abelha Que tão falando Que tá aqui nos Estados Unidos Uma abelha gigantesca Assim, tá por aqui E eu não sei se eles... Tomara que nem eles Não tenham comer por aqui Mas tem umas abelhas Desse jeito, desse tamanho Eu não sei se é abelha Ou se é um bicho Grande Que já existe Já Eu lembro que no Brasil É um gordo Assim Mas aquele bicho é preto, né A que eu vi aqui Eu olhei de perto Ela tem uma parte amarela E uma parte preta Então eu tô achando Que é a abelha mesmo Aquela abelha australiana Não sei da onde Enfim Que veio pra cá Que todo mundo tava comentando Enfim Só sei que ela tinha visto Uma abelha dessa ali Do lado de fora Só que a nossa casa Ela é toda com tela Então por mais que a gente Abra a janela Fica a tela dali É por isso que eu vi a abelha ainda Porque eu não cheguei perto da abelha Mas eu fiquei perto da tela Assim E eu vi ela de fora Por isso que eu vi Os detalhes dela E dela achou uma ali Ela tava gritando Na sala Pra eu fechar a janela Mas não tem problema Porque tem tela Ela não consegue entrar Mas eu fechei a janela Pra eu parar de gritar Bem, agora eu tô fazendo O lanche das crianças Nossa, olha Olha como eu tô branca, gente Eu tô muito branca Porque acabou o inverno ontem Assim, sabe? Mas enfim Também não tô na academia Mas enfim, vamos continuar A academia tá tudo fechada Aqui, o Paulo tá doido Ah, o que eu ia falar? Ah, eu tenho que fazer um lanche Pras crianças Então eu tenho uma carne moída Com molho De ontem Tá quase congelado Tava na geladeira E eu inventei então Pra poder não Vou poder usar, né? Porque eu sempre tento usar O restinho da janta De alguma maneira Então essa carne moída Agora eu vou fazer um macarrãozinho Pra eles agora No horário do lanche O lanche não é necessariamente Ó, um espaguete O lanche não é necessariamente Comida Ou lanche Ou pão É o que for, entendeu? O que tiver mais fácil Eu faço E enfim Vocês viram a gata, né? Ela tava ali até agora há pouco Agora ela tá aqui embaixo Ela é enorme, gente Olha lá Essa gatinha que a gente adotou Ó, tem um prato sujo aqui Desculpa Mas essa gatinha que a gente adotou Gigantesca, né? E ela tá olhando pra câmera Olha lá Ela sabe que é com ela O negócio Né, Cody? Hein, Cody? Tadinha Ela era de rua E daí uma brasileira adotou ela E daí essa brasileira Queria voltar pro Brasil E ela não tinha com quem deixar ela E daí ela perguntou Se a gente podia ficar com ela E daí a gente ficou Foi assim É... Tá ali a Elisa Gente, eu coloquei Atrás da Elisa Vocês vão ver um negócio Mas é porque eu coloquei É o negócio do gato Da... Da coach Eu botei ali Porque ela tava muito curiosa Com a janela E ela não tinha como subir Daí eu botei um negócio ali Pra ajudar ela a subir Ó, por isso que tá assim Meio estranho Tá vendo, né? Aquilo ali, ó Aí eu pus ali Ela ficou um tempão Ali em cima Eu vou ver com o Paulo Se dá pra diminuir ele Porque ele é enorme Ó E daí atrapalha a pessoa Por exemplo Que quiser sentar aqui E acontece, gente A nossa mesona Ela fica completa Sabe? Na hora do café da manhã Principalmente Então deixa ela aí Filha Faz a tua lição E ela tava super curiosa Com a janela Que ela queria olhar lá pra fora Os passarinhos Acho que ela escutava os passarinhos E... Vocês viram a parte fora? Daqui do carro? Ó, tem uma área lá embaixo Não sei se dá pra ver Tem uma mesinha aqui Depois que eu quero Eu vou ali embaixo Pra vocês verem Agora que tá um tempo bom E a gente acho que vai começar A fazer uns churrasquinhos Mas enfim, gente Então esse é o meu dia a dia Eu procurei mostrar mais a Elisa Porque eu acho que o vídeo É sobre homeschooling Mas... Então por isso que eu não mostrei Tipo, eu arrumando as camas Mas eu vou mostrar É sobre homeschooling A Elisa ainda tá fazendo lá Foi o que eu falei Hoje ela só tem artes Eu só queria falar umas coisinhas Rápidas sobre homeschooling Eu entrei numa discussão No Facebook Com um grupo Que era super contra o homeschooling A questão é que o homeschooling no Brasil Ele não é conversado, sabe? Eu sou contra ele não ser conversado Porque existe dois extremos no Brasil Sobre homeschooling Um são os pais que querem homeschooling Mas eles querem homeschooling Pra separar completamente o filho da escola Eles acham que a escola é um lugar horrível E que é Não, eu não quero E eles querem o oposto Então tem os pais de homeschooling Que querem Eles falam que a escola é doutrina Mas assim, eu fiquei bem decepcionada Com homeschooling brasileiro Justamente por isso Eu até fiz um vídeo sobre isso Sobre o homeschooling brasileiro Como eu tinha me decepcionado Justamente porque os pais Eles falam que a escola é doutrina E é por isso que eles votam Contra o homeschooling Porém eles doutrinam também Só que do outro lado, entendeu? Então há uma doutrinação dos dois lados Ah, quer dizer Assim, eu ainda tenho Não acho que a escola é doutrina, gente Sinceramente, não acho Mas mesmo se caso Vamos, né Pela teoria que sim Que eu acho que não Mas Eles fazem a mesma coisa do outro lado Entendeu? Aí eles doutrinam pro outro lado Então assim, eu acho que Não é por aí, sabe? Doutrinação por doutrinação Eu vou te dizer Aqui as escolas fazem a mesma coisa Entendeu? Não é por aí, sabe? Então, sabe? Esse negócio político Assim nas escolas São assuntos que Não é nem política É assunto cidadania, entendeu? As pessoas acham que falar sobre cidadania Falar sobre inclusão social É político Não é político, gente É você fazer parte de uma sociedade Você tem que falar sobre inclusão social Você tem que falar sobre Sabe? Ajuda social Muitas vezes na escola E é bom E tem que falar Não é doutrinação Ou política É sociedade Você mora em sociedade Você fala sobre isso Você tem que ter aula disso Entendeu? Então não é política É coisa nenhuma Mas enfim Essa é a minha opinião, tá, gente? Olha o meu barriguinho É a minha opinião Eu sei que muita gente pensa errado E eu sei que talvez haja Não sei Não tô falando que também não exista Professor que queira Né? Sei lá Botar partidos Nas suas aulas Talvez haja Não sei Na minha experiência Nunca vi E eu vi o máximo aí Discussões sobre realmente Coisa da sociedade Que são discussões importantes Que tem que ter Inclusão social Saber lidar com as pessoas Diferentes Ter respeito pelo próximo Respeito pelas pessoas Pelas opções das pessoas Tanto matrimonial Quanto qualquer coisa Entendeu? Respeito pelas diferenças físicas Pela minoria Então assim Eu acho que isso não é pauta política Sinceramente Eu acho que é pauta social E aqui tem de monte isso Em todas as escolas Oi princesa Em todas as escolas Entendeu? Então É Não é que eu falo? Então Então existe no Brasil Essas pessoas de homeschooling Que optam pelo homeschooling Para separar Ah que lindo Para separar As escolas Da vida dos filhos E eu acho Que isso está errado Eu acho que existe Um homeschooling Meio termo Existe um homeschooling Onde o professor Pode ser completamente Incluído Onde a escola Pode ser completamente Incluída Sabe? Existe ali Uma parceria Que dá para fazer De um jeito maravilhoso Que é o que está acontecendo aqui Entendeu? Eu não dou aula Eu pego todo o instrumento Que o colégio me dá O estado me dá Os aplicativos Tudo E eu só aplico Entendeu? Eu só aplico Só Entendeu? No máximo eu adiciono aí Alguma coisa com criatividade Alguma coisa Me organizo As vezes de uma forma diferente Mas Gente eu aplico só Entendeu? E eu acho o máximo Eu estou adorando Deixa eu mostrar para vocês A borboleta dela Deu certo filha? Sim Eu estou fazendo Você vai pintar A parte de trás Ou não? Sim Vou pintar A parte de trás Deixa eu ver Como é que ficou a borboleta A borboleta Ficou assim Essa partezinha aqui Eu também acho Que é Filha Dá uma pintada Melhorzinha Porque tem umas falinhas Gente eu falo Só para ela Pega as mesmas Isso Você pode pintar Até de um tom diferente Para cobrir as falinhas Tipo Não deixa essas partezinhas Brancas Sabe? Ai Estou mostrando a cabeça Cadê? Pera aí filha Senta direitinho Isso Pinta Está vendo que está cheia De partezinha branca Tenta cobrir tudo Com calma A gente tem que fazer Essas coisas com calma Tá filha Que é um trabalho importante Da escola Ó Cobre todas as partes Brancas Tá? Todas Pode usar essa mesma cor Para cobrir todas as partes Brancas Menos aqui Obviamente Porque aqui é branco Então aqui você não mexe Desculpa gente Enfim Vocês viram que eu sou chata Mas é que eu quero que ela faça bem E ao mesmo tempo ela vai aprimorando também as coisinhas dela Sabe? Ela melhorou muito Gente Minha calça insiste em cair Mas enfim Então eu já volto Nossa Esse vídeo vai ficar aí eterno Sabe? Ai meu Deus Desculpa Já vou pedir desculpa Tem muita gente que aparece lá Ai vídeo muito longo Gente É isso aí Bem gente É isso Eu dei o lanche Já das crianças Eu acho que eu mostrei Como é que ficou O desenho da Elisa Não me lembro Mas eu vou deixar A foto do desenho da Elisa No fim do vídeo Agora eu tô Com a louça na lavadora E é isso gente É O vídeo que ficou Sobre o homeschooling Porque é o que eu O que eu falei Mas o que eu falei mais no vídeo Mas eu vou fazer mais Assim Tipo sobre Vários outros Assuntos E fazendo tipo Dia a dia Sabe? Tô Agora Toda a louça suja E colocando Na lava Louça Nossa Na lava louça E é isso gente Então a gente vai se falando Eu posso ir pro vídeo logo Vídeos assim Eu já falei Que pra mim É bem mais rápido Melhor né Bem mais melhor Olha o que eu sou Bem melhor Esse vídeo deve ter ficado Tipo uns 40 minutos Eu não vi filmes né Na verdade Mas é isso A gente vai se falando Beijo Beijo Até o próximo vídeo Tchau